Não me dás um sinal, vou-te lá imaginá-la, olha aí, está horrível. Por isso a rádio a dar, está a tocar o luz do livro, passo pelo cheato, história em todo lado, Deus meu. Um dia, meu amado, agora passando no sinal, é que esqueces ou guardes, mais tarde ou mais tarde, vais-te lembrar. E hoje estou no Lisboa, e se estou na sua noite, não sei o que mais irá, o que mais irá. Amém. Amém. E nos estes leis, eles criam-me na vida, eles criam-me na vida, eles criam-me no fogo. Em nome do mundo, as portas do céu, o mal surgiu, canto agora em sinta e vejo o caminho que eu fiz. O que és que eu faço aqui, eu vou sangrar aqui, eu vou te lembrar. O que és que eu faço aqui, eu vou te lembrar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. O que vai, o que vai, o que vai ajudar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Eu vou, estou bom e voa, assisto na sua, mas não vou dançar. Obrigado.